Gurizada, o negócio é o seguinte, estamos na véspera de um jogo importante para o Internacional na temporada. Quarta-feira à noite no Beira Rio pega o Boca Juniors, oitavas de final da Libertadores da América, começando o mata-mata do torneio mais importante do continente. O Inter saiu de uma turbulência, entrou numa crise técnica, problemas políticos, a eleição fervendo. O Internacional está aí realmente numa rota descendente, escancarada e impressionante. Neste vídeo eu quero destacar mais um problema que o técnico Abel Braga tem para corrigir. O Inter está errando demais nos últimos jogos, justamente em posições terminais de uma equipe de futebol. O goleiro e o centroavante. Neste vídeo a gente fala sobre isso. Faço o convite para que você se inscreva aí no meu canal, dá este voto de confiança. Se quiser receber notificações de novos vídeos, vai ali no sininho. Gostando do meu conteúdo, deixa o teu like. Se divergir da minha análise, não tenha problema, quer dar dislike, vai firme. E comenta ali também sua participação, a sua opinião. Muito bem-vinda aqui no meu canal. Entre tantos problemas que o Abel tem para resolver na equipe colorada, tem uma questão que está me chamando a atenção em relação aos últimos jogos. E eu estou falando de duas posições terminantes, terminais, preponderantes num time de futebol. O camisa número 1 e o camisa número 9. O goleiro e o centroavante. Um não pode tomar gol e o outro tem a missão de marcar gols. Vamos começar com o Lomba, que eu acho que é um baita de um goleiro. Serviços prestados ao Internacional nos últimos anos. Aliás, no último jogo ele fez uma defesa no final da partida. Jogo contra o Atlético Goianiense, que salvou o Internacional de uma situação ainda mais constrangedora. O Inter voltou de lado, jogou com o Atlético, um empatezinho 0x0 e por pouco não perdeu a partida. Não fosse uma saída boa do Lomba nos pés do atacante adversário. Mas o Lomba vem falhando nas últimas partidas. Ele tomou um segundo gol contra o Curitiba. Uma bola que o jogador se antecipa e cabeceia no primeiro poste. Quase assim, dentro da pequena área, mas quase no bico. Que eu acho assim, dentro da pequena área a bola é do goleiro. Está bem, ele não conseguiria chegar a tempo. A gente pode discutir isso. Mas mesmo assim, a cabeçada foi... Ele tornou de cabeça no canto esquerdo uma bola fraca, que eu acho que era defensável. Os dois gols contra o Santos, ele falhou. Ele tomou um gol que foi quase um gol olímpico. Uma falta próxima à bandeirinha de escanteio, em que a bola era dele, do goleiro. E o segundo gol, onde ele sai de forma absolutamente estabanada. Ele poderia ter despachado aquela bola para longe ou ter dominado a bola. Ele poderia ter parado a bola. Ele estava no risco da grande área. Parava a bola e pegava a bola dentro da área. Então ele falhou nos dois gols. Além disso, ele tomou um gol olímpico decisivo contra o Fluminense, no finalzinho da partida. Não poderia ter tomado... Aliás, não foi tão no finalzinho. O gol no final foi contra o Curitiba. Tomou um gol olímpico contra o Fluminense, em que não poderia ter falhado em hipótese alguma. Numa decisão por pênaltis contra o América Mineiro. Não pegou nenhum pênalti. Ah, eu sei que o goleiro não tem a obrigação de pegar pênalti. Mas o goleiro de um clube grande vai para uma decisão de pênaltis. Ele errou os cantos. A bola de um lado, ele ia para o outro. Parece que ele estava fugindo da bola. O Lomba não atravessa um bom momento. Não atravessa uma boa fase. Penso que a comissão técnica do Internacional tem que olhar para o Danilo Fernandes. Tem que olhar, tem que cogitar esta possibilidade, pelo menos. Quem está lá, a gente não consegue mais acompanhar treino. Em função da pandemia, tem que olhar. Tem que ver como é que está o goleiro, Danilo Fernandes, treinando. Tem que olhar. Se tem dois bons goleiros, como se diz. E eu acho, concordo. Se tem goleiros no mesmo nível, e se um está mal, por que não colocar o outro? Senão, quando é que o Danilo vai jogar? Quando o Lomba estiver machucado? Então, eu acho que merece um olhar mais atento da comissão técnica. E mais importante que o Lomba, que eu acho que foram falhas circunstanciais, embora muito próximas, acumuladas, é o principal jogador do Inter na temporada, que não atravessa uma boa fase. Decaiu. Depois da saída do Cudê, o Thiago Alharte fez cinco partidas. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, teve 11 finalizações e acertou, nestas 11, apenas quatro vezes no gol adversário. E errou dois pênaltis. Os dois decisivos. Principalmente contra o América. Quando começa a sequência de cobranças de pênalti, ele erra. E agora o pênalti contra o Atlético Goianiense, que tirou do Internacional dois pontos na tabela de classificação. O Inter empatou 0x0, voltou com um pontinho. Se ele tivesse feito o pênalti, o Atlético acho que não teria forças para empatar. O Inter somaria mais dois pontos e ficaria numa situação melhor ainda na tabela. Pontos que farão falta. Mas eu acho que, mais do que isso, mais do que o dado estatístico, as manchetes não fizeram bem ao Thiago Galhardo. A convocação para a seleção brasileira, a saída do Cudê eu sei que mexeu com ele, mas faz parte do processo da vida. Faz parte do mundo. Seu chefe ir embora. A sua liderança. Isso tem que ter um jogador que tem 31 anos, não é um menino. Tem que ter capacidade para superar isso. Tem que se remobilizar. Eu espero que a comissão técnica e os dirigentes estejam enxergando esta queda de rendimento, tanto do Lomba quanto do Galhardo, diagnosticando por que eles têm falhado. E eu acho que no Lomba eu também entrego. Nos dois eu tenho um atenuante. No Lomba o sistema defensivo do Inter é frágil. O torna um goleiro inseguro. Tomar um gol olímpico, uma falta de estar ligado, focado no jogo, falta de atenção, de não colocar um marcador no primeiro poste. Foi assim também no jogo, no gol que ele tomou contra o Santos. E no caso do Galhardo, a chegada do Abel, eu acho que o isolou no ataque. O Galhardo estava acostumado a jogar com o Cudê com dois atacantes enfiados. Não, ele agora está sozinho no ataque. O Abel joga com dois homens pelos flancos, mesmo que o Inter não tenha esta característica. E se vocês revisitarem os meus vídeos, eu falei sobre isso aqui. O Galhardo, logo que vazou o nome do Abel, eu falei. O Galhardo precisa de um companheiro. O Abel tende a jogar com um homem na frente isolado e dois homens pelos flancos. E o Inter não tem jogadores com este perfil de lado, porque o Cudê não jogava assim. O Galhardo não é centroavante, ele está improvisado. Mas o Cudê, inteligentemente, colocou alguém para apoiá-lo, para chegar com ele. Até não é o melhor companheiro, que é o Abel Hernandes, que tem suas limitações. Mas também há responsabilidade do Galhardo. Parece que ele deu uma subida no salto, gente. As manchetes, os elogios, a convocação para a seleção brasileira, de forma evidente, não lhe fizeram bem. E o Abel, os seus assistentes e a direção têm que corrigir isso. Tem que trazer de volta para o foco o Galhardo e ver com o Lomba como ele consegue recuperar a boa forma. Se inscrevam aí no meu canal, ativem as notificações no sininho. Gostando do meu conteúdo, deixem o seu like. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.